Vai ligando então 25341234, ônibus da Monte Alegre, a gente vai sortear daqui a pouquinho esse lindo ônibus da Monte Alegre, oferecimento lá do Aldano, da agência Monte Alegre, agência de turismo. Para participar, você liga 25341234 e aí você deixa o seu nome e seu telefone. No final desse programa ao vivo, agora são 18h25, às 19h55 a gente vai sortear, ganhadora ou ganhadora, vai retirar esse lindo ônibus, é um barato né gente, o pessoal fica louco atrás desse ônibus, vai retirar na Monte Alegre do centro, tá bom? Para participar, é só você ligar 25341234, deixa o seu nome e o seu telefone e no final do programa a gente vai sortear, olha que legal gente. Quer participar? Então liga, liga, oferecimento a nossa querida agência de turismo, a Monte Alegre, Piracicabana, é Monte Alegre Turismo. Chegou o momento então do sorteio, você que acompanhou, ligou, ligações encerradas, a gente vai partir agora para o sorteio do ônibus da Monte Alegre, lembrando que toda quarta-feira e toda sexta-feira a gente sorteia um ônibus maravilhoso aqui, essa miniatura do ônibus da Monte Alegre, olha que legal. Então você que ligou, vamos para o sorteio então, valendo sorteio ou é não? Vamos lá? Ah, tá aqui ó. Pode abrir para nós aí, tchau, 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 Chico, valeu, obrigado. Quem é que vai ser o ganhador ou a ganhadora? Eu sou pé quente hein, vamos ver? Vamos lá? Vamos lá? Vai levar o ônibus, 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 tá aqui, tenho em mãos. Santa Terezinha. Santa Terezinha, ligadinho no programa Piracicaba agora, é o Carmelito, é isso ou Carmelita? Tá. Carmelita. Cipriano. Cipriano, Carmelita Cipriano foi a vencedora do ônibus da Santa Terezinha, olha lá, Carmelita Cipriano. A letra da Ana, né, Carmelita Cipriano ganhou o ônibus da Monte Alegre, turismo, vai retirar o ônibus da Monte Alegre lá na Monte Alegre do centro, tá bom? Vai lá, pra Soldano, toma um café na Monte Alegre e vai retirar o seu ônibus lá na Monte Alegre, tá bom? Quantos ônibus nós temos ainda para o sorteio? Olha, contabilidade. Esse foi o décimo. Esse foi o décimo, temos mais nove. Mais... Ah, tem mais dez. Olha que beleza, mais dez ônibus que a gente vai sortear aqui na Monte Alegre, ok? Mais dez ônibus pra você.